Fala aí galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa viagem. Tudo certo vocês? Maravilha. Comigo também agradeceu de certo o carrão. Está correspondendo, mas não está aqui. Não está com o caminhão do Joel, galera. Não está em Tangará da Serra. E vou mostrar, vou falar para vocês o porquê que não está em Tangará da Serra, de base de chuva, ou só com o cavalinho. Vamos que vamos aí que eu vou falar de vocês. Olá galera, estamos aqui dentro do cavalinho do Joel. Olha lá ele. Carreiro Antônio Barone. Barone, Joel, esse aqui é o Dantas, Marcelo Dantas, Leonardo, lá atrás. A dona Patrícia, que é a esposa do Marmita. E o Leonardo, galera, é o filho do Marmita também, viu? Esse é o cara. Esse aí sim. E aí o que acontece, galera? Nós estávamos todos lá no Campo Novo, sem provisão de carregamento. Os meninos estão aí desde que dia lá? Desde sábado? No Campo Novo? Segunda-feira. Desde segunda-feira, mas eles descargaram no Jiparaná? Eu, não, do Jiparaná, estou desde o Marmita, né? É, então, começou o toco lá no Jiparaná. Vocês ficaram três dias lá, né? Três dias. Três dias lá e vieram para o Mato Grosso. Eu descarreguei na terça e cheguei aqui na quarta, encontrei essa turma tudo aí. Tudo sem carga, galera. Ainda não começou os carregamentos aí, aqui no Mato Grosso. A gente estava tudo lá. Hoje, pela manhã, eles entraram em contato com o patrão. E o patrão autorizou a gente ir embora para Cuiabá só com o cavalinho. Então, por isso que desengatamos o cavalo do... Desengatamos não, né? O joelho desengatou o cavalo. Ninguém foi me ajudar. Tá, gente. Tá bom. E aí, nós estamos indo embora. Já estamos aqui no Tangrado Acer. Saímos por volta das 10h30 da manhã lá de Campo Novo. E temos aqui para almoçar. Estamos indo embora aqui, galera. Daqui a pouco a gente chega na Cuiabá. E aí, para a gente voltar, só quando começar a liberar. Sem previsão, né, joelho? Sem previsão. O caminhão... Tá chovendo demais. Depois eu vou mostrar para vocês que já chove. O Dantas, o Marmita e eu deixamos o caminhão lá. Lá ficou três motoristas da empresa. Vai chegar mais dois. Mais um, né? Já chegou. Não, já chegou dois. O Gaspar e o Rolis. 10 caminhão. Vai entrar os 10 caminhões lá. Então, sem previsão. Aí, a gurizada não quis vir. Que foi o Peludinho. O seu Raimundo. E o Marcelo. E o Marcelo, não. O Marcelo mora lá, né? O Marcelo mora no São Pezal. São Pezal? São Pezal. O Marcelo mora dentro do caminhão. Acho que é do Campo Novo, né? A família da mulher dele é do Campo Novo. E daí, galera. Tamo indo embora, os caminhões que ficam lá, viu? Os meninos que ficam lá, os gurizadares vão ficar cuidando lá para nós lá. Aí nós vamos voltar só quando começar a liberar aí. Beleza? Eu vou mostrar para vocês um trecho aqui da rodovia sentindo Cuiabá. Passar aqui para o Tangará da Serra, né? E nós vamos se falando mais. Bora aí para eu mostrar para vocês lá. Aí, galera. Tamo passando aqui pelo Rodoanel do Tangará, fora da cidade, né? Ó, muita chuva. A chuva tá atrasada. Tá vindo mais do que o ano passado, eu acho. Começou tarde, né? Qual a previsão de chegada em Cuiabá, Joel? A previsão de chegada é daqui umas duas horas, né? Com essa chuva, eu acredito que vai demorar um pouco mais. A gente não pode andar muito, tendo em vista que está só o cavalinho, não termos um 100% de treagem. A estabilidade, né? A estabilidade é muito bastante. Fica comprometida. Sem falar que ele deve estar meio com excesso de peso, né? Do lado direito. Ô, louça. Não, você não. Muita gente, né? Não, vai direito. Aí você pode falar assim. Aí você quer uma filha do Nascimento. Vou ouvir que nem eu vi. Tem que tirar ali alguns buraquinhos aqui, ó. Tem alguns buracos aqui. Hoje ele tá quase saindo. Tá nada. Ele tem que passar o posto. Tem o trevinho, tem a baixada subida. Ó, mas aqui já sumiu o caminhão aqui nesse pedaço aqui, né? Ó, o posto que gostava de dormir demais era esse posto ali, que tá à esquerda ali. Fechou, né? O posto Rodoanel. É, a dona de lá faleceu, né? E fecharam os postos, né? Acho que é bem ali já. É, aqui na frente. Era bom ali, né? Era bom, cabelo ali, bom. Faltado, né? O campo bom vinha dormir aqui. É, possuiu. Saindo aqui e abaixar na Araguaia. Ó, e a pressão, hein? É, porque tinha muita pressão. O marmita, eita! O marmita trabalhava no Barona, eu trabalhava no Vaninho. A marmita trabalhava aquele 15 e 20. Aí nós carregamos, você lembra onde nós carregamos o marmita aquela vez? Hã? Onde nós carregamos? Hã? Eu não lembro, foi ali pro Loto Sorriso, né? O que foi? Paraguaia. E aí, tava o marmita e o castanha, o Fernando. Daí, beleza, o carregão veio embora. E eu botei, cara. Tava no 429 eixo, botei. Só saiu em casa rapidão. Peguei umas roupas lá e... E botei macho. Cheguei lá no tatuapé, para dar pra tomar um café de madrugada. Encontrei uma marmita lá, né? Já penteadinho, café, tomado banho. Tomaram café também na madrugada. Aí eu falei, bora, marmita. Ele falou, pra onde? Falei, já descarregava. Ele falou, já tô voltando. Falei, você? Sério? Rapaz, eu falei, mas você não falou pra nada. Ele falou, não. Mas o meu carro trabalhava com 420. Ele botou tramado. Aliás, um 15 e 20 é marmita. É. Não boidou, né? Isso é de prata. Não é um prata que trabalhava, né? É. Não viaja mais, né? É uma viagem a mais, né? Aí, eu vou dar melhor aqui. Olha o posto aí. Esse posto aqui que é show. Que show. Fazia tempo. Isso é caro tudo, ó. Não deixa... Não deixa... Era bom assim, cara. Era. Olha aí, ó. Você gostava aí, ficou tranquilo. Fechou tudo, ó. Olha o pátio dele. Era bom demais. Só tem o pátio da oficina aqui que deixou aberto. Caminhão. Uma vez eu e o... Pra falar. Chegando aqui, galera. Olha, na serra. A gente fala que é retangarado, mas tem outro nome nessa serra aqui. Não sei qual serra que é, não. Que nome da serra. Tá aí o nosso piloto, ó. Falou que era pra focar bem nos olhares dele. O horário 43 do nosso piloto. Ele falou pra mim bem assim. Dá um foco no meu olhar. Vou de novo, vai. Vou de novo, vai. Fica sério. É, não tem como. Não, vai. Pera aí. Vou... Pera aí, vou pôdar esse aqui. Tá começando a descer a serra aqui. Pode? Pode. Vai, ó. Olha o sexo dele. Vamos dar atenção aqui pra serra aqui. Eu acho que é uma das serras mais perigosas que tem aqui no Mato Grosso. Mato Grosso nível nacional, né, meu? Eu não gosto dessa aqui, eu não gosto dessa aqui, não. Ela é bem perigosa. Eu desço por aqui, venho por aqui, mas essa serra aqui é bem complicada. Nem a de Pananaguá não é igual a serra. Essa aqui empurra, né, cara? Isso. Se não tivesse a... Como que é o nome daquele ali? A nebrina. A nebrina, dava pra ver barra de todos. A usina também, né? Vai começar a produzir álcool ali também, né? Já dá. Já tá produzindo, né? Só louro. Aí a santinha que o pessoal fala, galera. A pedra da santinha, a pedra solteira. Os caminhos descem bem devagar. Já descendo a quantos quilômetros aí? Por hora. Você tá descendo quantos por hora aqui? Boa, 39. 39 por hora, né? Tem um caminhão ali, um caminhão boiadeiro. Bem devagarinho, galera. Olha a altura. Deixa eu ver se o caminhão aqui desceu direto. Já, umas vezes. Olha os boiadeiros aí no 30 metros, galera, ó. Bem devagarinho. Todo cuidado é pouco aqui. Ainda mais molhado. Acho que aqui é um hotel, né? É, tem uma pousada, eu tô fazendo aí. Ali embaixo aqui, ó. Ó, tem um caminhão quebrado aqui, um carro quebrado, alguma coisa. Acho que o cara desceu aqui. Olha aí, ó. O cara já deu L aqui, ó. Aqui, ó. Não, esse aí foi o carrinho. Aí, ó. O cara já deu L aqui, galera, ó. Não tem nada. Tu viu? É bem perigoso aqui. Olha como tá o chão. Tem muito óleo. É, muito resíduo, né? Soja, resíduo de óleo. E esses caminhões da usina aí também, né, cara? É. Ele sobe aí toda hora, carregado. Quase. Aqui é o hotel Fazenda que tem aqui na Serra. Tem uma cachoeira muito bonita aí. Só que não dá pra velha daqui, não. Aqui é o hotel Fazenda. Primavera? Sim. O paraíso é aqui. E a Serra continua aqui, galera. O que é o perigo? Porque eu acho que terminou, não terminou. É. É com o Paranaguá, né? Você acha que terminou e ainda tem mais duas quilugas. Não sei nada. Aí já tá fumaceando tudo, já acabou. O caixão vai na preta. O cara soltou. O cara deve chover, né? E você lembra desse cara lá atrás, lá? Não, era Carvalima. É Carvalima? Ah, é verdade. Quando é fumar, é água. É água. Não, do jeito que tem pode ir tranquilo, que tá refrigerando, né? Ele não vai fumaciar nunca com a água que tá indo lá. Olha como acumula água na pista, viu o carro jogando água? Bom, que tipo assim, a pessoa, a galera desce devagar e sobe devagar, né? Mas dependendo da velocidade que dá, com a planagem ali, o cara... Só que do jeito que tá aqui, a hora que chega lá no final, você não sobe. Ele começa a patinar, se você tiver vazio, por causa do óleo lá no final. É. 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 E aqui tem essa trecho que empurra, né? Sim. Você fala, tá acabando, esse é só de ponta cabeça, você empurra. E tem... Aí você encontra um canaveiro ali embaixo, devagarzinho. Já tá quente, 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 já tá quente agora mesmo. Segura. Ah, mas tá de escânia, né? Falei maciozinho. Esse cara é macio, mas tá quente, tá quente, tá quente, tá quente, tá quente, tá quente. Deixa eu ver como é que... Deixa eu ver como é que é que é certo. Graças a Deus, galera. Deu certo demais aí a serra, descemos. E a chuva continua aí, ó. Piloto qualificado, ó. Aí, ó. Joel, capador de onça, né? Agora, ó. Então que vamos aí, galera. Olha aí, tem chuva aí, cara. Rosário tá afundando em água. Aí, nós chegando já aqui, galera, na 163, ó. Jangada é o palco do jumento, do momento. Vem na boa aqui. Daqui 120 km, mais ou menos, Cuiabá, né? 60. Não, 60 e o lagarto. É lá onde eu vou ficar, né? Lá do avanço de vaga e vai aumentar. Você mora no interior, né, cara? É. A brilha dessa lá onde eu motoro, vai. Agora, você chega aqui. Agora, adeus, Paulo, a imigrante tá bem? Bom, já é o imigrante, já vocês vão cruzar. Eu tô de boa. Obrigado. Salve, ô, doutor ali. Tchau, obrigado. Meu amigo, fulano. Você chega no carro, você só pensa no imigrante, se ela tá bem. Quando a gente vai bem, você passa, senão. Acho engraçado, você não vê carregamento em lugar nenhum, né, cara? Você só vê caminhão. Tá carregado, tá assim, carregado, tá assim. Por a bucha, né? Claro. Ô, galera, beleza? Chegamos em casa ontem, graças a Deus, deu tudo certo. Só o ouro aí, fazer que não o Joel fala. Tá aqui a dona Rosa. Olá, bom dia. E tamo hoje na companhia das minhas sobrinhas. Isadora e Maria Eduarda. Dá oi. Oi. Quer bolacha? Quer bolacha? Olha a bolacha. Olha a Lirica lá. O Andy mentiado ali. Ô, Andy, vem dar um alô aqui. Vem dar um alô aqui. E chegamos ontem aí, galera. Chegamos ontem ali, já no final do dia. Encostamos o carro lá no posto e... Agora vamos aguardar. Dá um oi. E agora? Aí, mentiado ainda. Carro da roda, né? Não, não é com ela. Então é isso aí, galera. Graças a Deus aí a gente... Vamos chegamos em casa. Agora vamos curtir a família. Vamos esperar. Pera aí, ô naniquinha. Agora vamos aguardar ali a ordem do patrão, né? Porque não tá tendo frete. E não tá colhendo ainda. Então vamos aguardar pra ver o que Deus prepara pra nós. Enquanto isso, pera aí. Enquanto isso, a gente vai ficar em casa, curtir a família. A gente depois dá prosseguimento aí. Quando começar a gente ir com a força total, velho. Felizmente já aconteceu esse problema de não ter frete. Enquanto a gente tava lá aguardando. O patrão achou melhor a gente descer, né? E ficar em casa aí. E liberar a gente arrocha de novo. E semana que vem, quem sabe, a hora que liberar, a gente vai subir de novo lá pra Campo Novo aí. Beleza, galera? Bom, então é isso aí, galera. Bom final de semana pra vocês. Vamos ficar por aqui com a família. Um bom dia a todos. Deus abençoe. Dá tchau. Dá tchau, velho. Tchau. Tchau. Fica com Deus. Fica com Deus. Amém. Então é isso aí, galera. Fica com Deus e os anjos aí. Que o Senhor, nós, Deus abençoe cada um de vocês. E que a lida de cada um de vocês, viu? Foco, força e fé sempre, galera. Nunca desistam dos seus sonhos, viu? Tamo junto aí. Bom final de semana. Tudo de bom. Tchau. 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 Tchau.